Mel, vem aqui! Por que você fugiu da escolinha? Seu professor tá aqui! Melzinha, você fugiu da escola e não fez o dever de casa, né? Meu Deus, que isso, Mel! Me desculpa, professor! Ô, Mel, vem aqui! Filha, que reação foi aquela? O que que tá acontecendo? Você tem que ir pra escolinha, você tem que fazer o dever de casa. O dever de casa não! O dever de casa não! Amor, amor, a nossa filha tá impossível, eu não sei o que que tá acontecendo. Você acredita que hoje ela deu um tapa na minha cara e um tapa na cara do professor? Vou ter que tirar ela da escolinha! Nossa, isso é muito grave, meu amor. Faz o seguinte, deixa que eu resolva esse problema pra você, amor? Quanto dinheiro, amor? Deixa eu arrumar isso tudo. É, eu tô fazendo alguns investimentos aí. Dessa vez eu vou me dar bem, viu? Filha, eu trouxe uma comidinha pra você. Eu sei que você tá aí. Eu não quero comer! Eu só quero saber o que que tá acontecendo, filha. Eu quero ficar sozinha! Ah, amor, conversa comigo. O que roxo é esse, filha? Professor, posso entrar? Entrei, Pierre. Olha só, nós temos um problema. O que foi que aconteceu dessa vez? Eu não vou conseguir segurar minha mulher por muito tempo. E eu preciso de mais grana. E você sabe muito bem que minha filha tem um preço muito alto. E essa coisa é muito tranquilo? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto